Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos, então. Jânio, a gente sempre fala aqui no Encontro com a Notícia sobre a sinalização de Natal, que já foi uma sinalização realmente de dar gosto, né? A cidade depois passou por uma fase bem complicada de sinalização e agora a Prefeitura está fazendo um novo trabalho. Já começou principalmente no foco onde o turista vai passar, nos corredores principais de circulação na cidade. Isso será que vai ser suficiente? Porque pelo que a gente recebeu da CEMOB, está sendo feita na Ponte Newton-Navarro, na Avenida Presidente Café Filho, na Coronel Estevam, Presidente Bandeira, depois é para Bernardo Vieira, Prudente de Moraes e a Avenida da Integração. Eu acho que pode ser um pouquinho mais, né, Jânio? Pode. Essa sinalização que está sendo feita, a característica mais importante dela é a informação sobre os principais corredores da cidade, o aeroporto, as atrações turísticas, as praias, para especialmente o turista que chega na cidade ter uma referência. Mas Natal precisa muito mais do que isso. E já teve. A sinalização horizontal, por exemplo. Eu insisto, Natal foi uma das cidades do Brasil que teve, em termos de faixa de pedestres, uma das melhores sinalizações e com os melhores resultados. Foi matéria nacional, os turistas brasileiros e estrangeiros que chegavam aqui sempre elogiavam essa organização da faixa de pedestres. Mas também mais do que isso. Hoje a gente vê a disputa nas ruas e avenidas, por espaço do ônibus, do carro particular, da motocicleta e tem que ter também as ciclovias para as bicicletas. Mas ficando nessa disputa atual entre carros de grande porte, carros particulares, ônibus e motocicletas, algo precisa ser feito. Por exemplo, uma coisa simples, quando para no sinal, a gente vê com uma certa regularidade as motocicletas se espremendo entre os carros. E tem aquela sinalização que dá uma preferência nas primeiras vagas, no início da fila, no sinal, para as motocicletas. Então, além da faixa de pedestres, para os pedestres passarem, tem que ter aquela faixa para as motocicletas e depois os carros. É uma coisa simples e vai resolver muito tanto o problema do pedestre, que às vezes fica correndo, fica passando sem ter o seu direito respeitado, como aquelas motocicletas na hora que o sinal abre, disputando com os carros também, quando elas podem ir na frente até pela agilidade que a motocicleta tem em relação aos outros veículos. Essa sinalização da cidade, em princípio, é apenas para informar turistas, mas estamos na semana do trânsito. E uma outra coisa também, que Natal sempre tinha nos sinais mais estratégicos da cidade, no período da semana do trânsito e até da autoestação, das férias, aqueles grupos de teatro, aquelas pessoas orientando o trânsito, o sinal, sempre tem informação. A questão da educação do trânsito hoje é um dos assuntos mais importantes nas cidades do mundo todo, de porte igual, um pouco maior, um pouco menor do que Natal. E Natal já foi uma referência nesse sentido. Infelizmente, estamos passando mais um ano, mais uma semana do trânsito, sem que haja um aprimoramento, sequer uma continuidade daquilo de bom que a cidade já teve. Obrigado. Obrigado.